Bom, e quem também não passou aí da primeira fase na Copa do Brasil foi o Sinop derrotado em casa pelo Goiás. Com o Gigante do Norte lotado em Sinop, estádio Massami Uriu, Copa do Brasil. O Galo do Norte recebeu o Goiás e foi o time Esmeraldino que venceu com esse gol de Alex Silva aos 18 minutos do primeiro tempo. Placar final, Goiás classificado 1, Sinop eliminado 0.